GOL BOODS GOL BOODS Fica fácil de matar em você O que você é clientinha você não vai ver a pena Por isso que eu te mato Da leste até a sul Acompanhando o vídeo E hoje você toma no sul Onde não dá pra tu Olhando pra minha cara Você parece um uru-pum Arrimatiza Uru-pum não, você é alimento Tá cheirando ou é carriça Eu sou herediosa Hoje você vem tomar tudo e vim dar sem janta Pra se entender Você quer sensualizar Vai competir comigo Vai competir, peru pra rolar Você é alimento 3, 2, 1 Rima Filha, quer rimar papai Se não do sul no cu É só avisar de rapina Quando chega a noite Quando é na cama de um monte Se é afirmado e quando é proé Você se esconde É desse jeito a propel Vai se rolar Tem que só liga Só a porra do seu cabelo E ainda se enxergou E linda e empoderada Vai na rima se fodeu Tá ligado? O que que aconteceu? O seu debate é mais grosso do que o meu Eu quero muito barulho e muito respeito Para Maria Diferentemente, muito barulho e respeito Para a treca Só tem uma hora Uma mão pra cima Lá no alto Pra Maria Quem gostou? Lá no alto Lá no alto Levante aí Geral Demorou? Não dá pra contar A família Não dá pra contar Se você acompanha o Não dá Olha pelo sol Beleza? Abaixa aí Abaixa lá no pra cima Para a treca Lá no alto Eu acho que deu Acho que deu É nem que te treca Isso aí Não dá nem que te treca Abaixa a mão de novo Abaixa a mão Ó Uma mão pra cima Pra Maria Lá no alto Deixa aí Beleza? Vou tentar tocar Agora Vou tentar tocar Vai, abaixa agora É, pode baixar Vou baixar A mão pra cima Pra treca Lá no alto Marília 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 O que mais Maria? José Maria Rádio está perdido E tudo que vai Volta É isso Só daqui Não é de tirar Marília, vamos ir Vamos voltar Que o crepe sabia Eu que gostei de crepe Não, que o dó O que o dó O que o dó É o brilho do crepe Bate cara do crepe Bate cara do crepe Tem uma caneta que faz sozinha A mesma caneta que é sendo cheque Bate cara do crepe Bate cara do crepe Vou, vou, vou Você, caralho Você, caralho Pô, 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 pô Se tudo tá tendo a brincade Vou fazer o tempo que está enxergado Tá tudo legal Tá tudo na parte Tá toda alinhada Tá de boa, ó Que eu vou rir Mano, você, mané, ó Tá ligado dessa Caralho Riu Agora Júlio da riu Hoje não é na roda É desse jeito, mano Você é a mala sem essa Mas folgado do seu flow É só a porra Do seu choque E eu sei, caralho É do pego da loja Faz barulho É quem quer que a loja Botar no Porsche Bateu de frente Se vinha na beira Da manhã Que eu tô sorridente Tipo Porsche E Porsche Eu faço um walker Marinha Me pega e vai Basta a frente Eu faço um walker Pra lá de Duivôs Por estar aqui é perigoso Se tá ligado a essa Que agora eu riu De novo a lá É desse jeito, Maria Eu te detesto Já pintou a porta Só falta Pinta o resto Só que eu sou verdadeiro Contasse seu pinta Que não vai ser Com seu dinheiro Não faço tudo aquilo Eu não tô pura estética Eu quero ir uma boa Com um power Mestre Tá só que Ser longe curioso É assim Eu vou te contar Que isso é algo ruim Porque na verdade Você gosta de leitinho Só que lá na cama O bagulho é leitinho Você gosta de leitinho Você é do lado de Porsche Só que você aqui É sujar o saco do Oroche Por isso eu vou dar de Duivôche Eu vou te ganhar de 2 a 0 Os gols vão sentar no post Pum, pum, pum Vai nessa batalha Sem mais delongas Por ele que eu sou Muito vale E muito respeito Para a Jovem Treca Diferente, Leite Maria Saiu 3 a 0, Maria Tanto vale Para a minha que a família Tanto vale